Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Amaral E hoje, adivinhe que a gente tá completando 30 dias de nascida A nossa pequena Alice Pérola Ô maravilha, acabei de chegar aqui do cantinho doce Fui comprar um balãozinho lá pra ela, pra gente não deixar passar em branco, né? Não pode, a gente não pode deixar passar em branco O primeiro mês, o primeiro mês da nossa princesa Gente, durante esse mês já aconteceu tanta coisa Tipo, tá sendo mesmo assim maravilhoso pra gente Não tá dando muito trabalho pra gente, graças a Deus Mesmo se tivesse, a gente já tá aproveitando aí cada segundo com ela Todo movimento dela pra gente é novo É tipo, ela não ficava fixando os olhos dela Agora ela, tipo, ela já fica acompanhando o movimento das nossas mãos Ela já, tipo, ela já para mesmo assim, fica olhando pra gente Mano, é muito, é, é muito emocionante, é bom demais Aí, no caso, né? Como vocês viram Eu postei um vídeo que, como é que tava sendo a nossa rotina Ela tá muito pequenininha, acho que se eu não me engano Ela tava com 6 dias de nascida, né? A coisa, acho que era 7 Tava muito pequenininha Se bem que ela, a gente já levou ela na pediatra A gente já levou ela na pediatra Ela ganhou aí, se eu não me engano, foi 300 gramas E 5 centímetros, viu? 5 centímetros Ela tá crescendo muito, 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 muito Então, eu vou já mostrar pra vocês aí como é que ficou O balão que eu mandei fazer pra ela Tô chegando agora aqui em casa E também não esquecendo de pedir desculpa pra vocês Pelo fato da gente não tá postando vídeo com frequência esses dias Até porque tava muito corrido pra mim Pra minha esposa também, na verdade, né? Mas eu, porque eu fico chegando, saindo pro trabalho A minha sogra ainda continua com a gente Dando aquela ajuda, né? Fazendo a comidinha da esposa Mas a gente vai tentar ficar postando vídeo aí com mais frequência Beleza? E já já eu mostro pra vocês aí Como é que ficou o balãozinho dela Pra gente tirar essa foto, pra registrar, deixar marcado E nós vamos estar mostrando aí pra vocês Pra ver como é que vai ficar Diz assim Oi, pessoal Estava com saudade de B Hoje completando 30 dias de nascida, né, Péla? Meu balãozinho Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi um pouco curto Foi só pra mostrar mesmo pra vocês aí O que a gente tava pronto O que a gente tava aprontando hoje com a nossa filhota Aí pra deixar registrado esses 30 dias aí Que ela tá fazendo hoje de nascida Como vocês podem ver, eu já tô no serviço Já acabei de sair de casa Ela ficou dormindo Esqueci de contar pra vocês Que a gente levou ela pra furar as orelhinhas dela Nossa, só que lembrar Dá uma dó O bom É que na primeira Em uma orelha Ela não chorou Foi bem rapidinho Na segunda Ela chorou Acho que foi uns 3 segundos Só Mas ficou a coisa mais fofa desse mundo De brinco Olha aí Eu filmei um pouquinho pra vocês Aí na hora que ela tava Furando a orelha Eu tô deixando bem suave Pronto, certo? Agora ela chorou Agora ela chorou Mas vai já parar, quer ver? Meu Deus Ela é muito mocinha Puxou pro papai brava Ficou linda, né? Ficou maravilhoso Pronto, acabou o chuve Nossa, dá um dó Dá um dó Não tem como dar Chegar dói no fundo do coração Mas ficou linda, 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 linda Se gostou do conteúdo Se gostou do vídeo Dê o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui